O Supremo Tribunal do Estado norte-americano do Colorado declarou esta terça-feira que o ex-presidente Donald Trump é ineligível para a Casa Branca ao abrigo do artigo sobre a insurreição da Constituição do país. Esta decisão só tem validade no Estado do Colorado, mas vai obrigar o Supremo Tribunal Nacional a decidir se o pré-candidato favorito dos republicanos pode permanecer na corrida às eleições de 2024. Esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos que a secção 3 da 14ª emenda é usada para desqualificar um candidato presidencial.